Senhor, a paz do Senhor Jesus, é motivo de muita alegria estar aqui para junto nós louvarmos, engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor, o Salvador Jesus. Amém. Para vocês que não parecem, eu vi um nome agora. Parece gente, não é? É quando é muito novo, Bernardo, não vai mais entrar ali. Para que a gente tenha um bravinho lá, entender como nós nos desejamos de saber a nossa irmã Maria, a amizade, glória a Deus, na maior. Vocês não têm verdade de cantar com Deus. Amém. Divino companheiro do caminho Sua presença sinto logo ao cantar Pois disseste paz de toda sombra Já tenho luz Já tenho luz A luz bendita do amor Fica, Senhor Já sigo as partes Tens meu coração Tens meu coração Para pousar Faz em mim morar Tá permanente Vem cá, Senhor Vem cá, Senhor Meu Salvador Meu Salvador A sombra da noite Se aproxima E nela o tentador Vai chegar Não, não me deixe Só um caminho Ajuda-me 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 Até chegar Vem cá, Senhor Vem cá, Senhor Já sigo as partes Tens meu coração Para pousar Vem cá, Senhor Vem cá, Senhor Se faz cura, não haverá certinho o sol que fatigará Se não é uma razão da ameaça E sobre ela, majestor, tu cantarás Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para voltar Fazem-me morar na permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para voltar Fazem-me morar na permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Amém